Rafael Navarro não vai permanecer no Botafogo em 2022. Com o contrato expirando em dezembro, clube e o staff do atacante arrastaram conversas em busca de uma renovação do vínculo do camisa 99. Porém reportagem dos colegas do jornal UDIA informam que o atleta não irá assinar a renovação contratual. Isso depois que Eduardo Freiland se manifestou confiante nas tratativas em entrevista ao canal oficial do clube no YouTube. Nesta sexta-feira, 3, Freiland confirmou que o alvinegro teria aceitado a contraproposta do staff de Navarro e aguarda confiante a assinatura do novo vínculo. Segundo a apuração dos colegas Viner Casagrande e Leonardo Bessa, todavia, o atacante e seu staff almejam um 2022 respirando novos ares. O desejo do atleta e de seus agentes é justamente buscar a evolução na carreira profissional em um novo clube com a valorização pedida anteriormente, quando ainda se pensava em renovar com o Botafogo durante a Série B, informa a matéria do dia. Na última semana, o Botafogo recusou a ida imediata de Navarro para o Underleste, da Bélgica, que apresentou uma proposta de 500 mil euros, aproximadamente 3,1 milhões de reais, e 10% do valor de uma futura negociação. Vale lembrar que o Botafogo possui 50% dos direitos econômicos do atacante, ficando o restante com o Atlético Goal. O camisa 99 tem sido fundamental na campanha da Série B1 que o Glorioso está em quarto lugar, dentro do G4 que garante o acesso. São 7 gols somente no campeonato, superado apenas por Chay no elenco alvinegro. Ao longo da temporada, Navarro disputou 32 partidas pelo Botafogo, em sua maioria como titular, e anotou 8 gols e 7 assistências. De acordo com a apuração, o centro-avante de 21 anos teria autorizado seus empresários a ouvirem propostas daqui até o fim do ano. O Atlético-PR seria um clube interessado nos bastidores, especialmente após a grave lesão de Matheus Pabie, outro que recentemente defendeu o Ouvir. O Atlético-PR seria um clube interessado nos bastidores, especialmente após a grave lesão de Matheus Pabie.